O Embaixador da Coreia do Sul cumpre a agenda no Estado. Nessa terça-feira, a comitiva coreana foi recebida pelo governador Tarso Genro no Palácio Piratini. O diplomata veio ao Rio Grande do Sul para sistematizar o intercâmbio entre Coreia do Sul e o Estado, decorrência da visita do governador Tarso Genro ao país em 2011. Segundo o Embaixador, as empresas coreanas têm aumentado os investimentos no Brasil, fora do eixo Rio-São Paulo, e na ocasião considerou o Rio Grande do Sul um Estado propício para investimentos. Neste terceiro ano de relação entre o Estado e o país asiático, a parceria se consolidou, conforme explica o coordenador de relações internacionais Tarso Nunes. Eles não só vieram para inaugurar um empreendimento associado entre empresas gaúchas e coreanas aqui no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, mas também para dar continuidade nesse trabalho de aproximação entre a Coreia do Sul e o Rio Grande do Sul. As empresas que estão vindo são empresas da maior importância em termos da economia coreana, e a vinda deles significa um reconhecimento da seriedade e da respeitabilidade que o Rio Grande do Sul adquiriu junto ao governo da Coreia do Sul e o setor empresarial da Coreia do Sul. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL